Clínica doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista em Patos. Atenção para aquelas pessoas que estão com a data da segunda dose da vacina contra a Covid-19 agendada para esse sábado, dia 4 e domingo, amanhã, dia 5, porque a Secretaria Municipal de Saúde está fazendo a vacinação nesse sábado para esse público, porque na segunda-feira será ponto facultativo e na terça, feriado de 7 de setembro, os detalhes, eu vou conversar com Lindenberg Lucena, que é coordenador de imunização. Lindenberg, esse momento, nesse sábado, está sendo feito para não atrapalhar essas pessoas que estão com a data da vacina agendada da segunda dose por conta desse feriado e desse ponto facultativo. Então, exatamente, estamos realizando a vacinação hoje para o público que está com sua data marcada para o dia 4 e para o dia 5, que é sábado e domingo, e o pessoal que está com a vacinação agendada para o dia 6 e o dia 7, que será segunda e terça, a gente vai realizar na quarta-feira. A gente vai dar continuidade à nossa vacinação normal, seguindo o calendário normal. Lindenberg, os pontos de imunização nesse sábado, no caso hoje, até as 2 da tarde, continuam os mesmos, com exceção o do SESI aqui, que está acontecendo a vacinação aqui na própria Secretaria Municipal de Saúde? Isso. A gente está com o ponto de vacinação na UFCG, que se encontra lá no Jatobá, Bairro de Jatobá, a paróquia lá do Morro, da Nossa Senhora Pepe de Socorro, o Alzanil Lacerda e o SESI, como a gente não teve o acesso no sábado, a gente trouxe para cá, mas ficou uma pessoa lá para dar informação para essas pessoas de quando for se dirigir ao SESI e mandar encaminhá-las para cá, para a Secretaria de Saúde. Lindenberg, como é que está a procura nesse sábado dessas pessoas que estão com a data da vacinação da segunda dose para hoje e amanhã? Eu estou um pouco triste, porque infelizmente a procura está sendo muito pouca. A gente tem um grupo da equipe todinha de vacinação, então essa equipe sempre fica passando informações para mim nesse grupo. E na UFCG e no Alzanil a procura está muito pouca, a demanda está muito pouca. A demanda maior está sendo aqui na Secretaria e na Paróquia do Morro. Então, aí ainda dá tempo as pessoas virem fazer a sua imunização e até as duas horas da tarde, então pode vir que a equipe está disponível para aplicar a segunda dose? Dá tempo sim. Você que está em casa, que está vendo a nossa entrevista, então você pode se dirigir a esses quatro pontos, né, que a gente vai atender vocês. Será um prazer nosso atender vocês, até porque a gente se preocupa com essa segunda dose, porque infelizmente a imunização só será 100% depois que você toma a segunda dose. Então, pode nos procurar, se caso acontecer, você não puder vir até as duas horas, mas na quarta-feira pode procurar os pontos que será atendido do mesmo jeito. Ok, Lindeberg, muito obrigada. Então, está aí o recado. Quem está com a data da segunda dose da vacina contra a Covid agendada para esse sábado e amanhã, no domingo, pode vir aos quatro pontos de imunização, receber, ou seja, completar o seu esquema vacinal. Só não está funcionando no SESI, que foi transferido aqui para a Secretaria Municipal de Saúde, mas no Alzani Lacerda, na UFCG e também na paróquia do Nossa Senhora do Pepe de Socorro, no bairro do Morro. Está todo mundo esperando para vacinar e completar seu esquema de imunização. Para viver mais, é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada, que com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado, em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bolsoé Vanderlei, número 866, no Centro de Patos, Telefone 3421-7233.